Abertura Cadê você, sua peste? Esse spray que sua mãe usa é água benta? Então você vai queimar, filho do pão Me solta! Você arrancou um tufo do meu cabelo, sua peste Agora o bagulho vai ficar louco O que foi, tio? Ah, você gostou da Juju? Quer experimentar? Então tira essa fantasia de Batman, tio Isso, quietinha, quietinha Boa mandrava Toma Você é louco, sua melhor babá do mundo, esquece, tio Duas horas depois Samanta, bem, cheguei Você rebola sua bunda Cadê a princesinha? O que você fez com a minha princesinha? Calmou, dona Cláudia, nós já estávamos gravando uma dancinha Sai da minha casa Mas cadê meu pagamento, tio? Eu vou postar nossa dancinha, menina Sai Ixi, tio, falou Maria Alice, eu não quero ver você dançar no funk, hein? Você é delicada, você dança balé Maria Alice? You know just what you do You do to me E aí E aí E aí E aí